Bom, pessoal, esse vídeo é para quem quer saber quais são os documentos necessários para admissão. Vou falar para vocês aqui quais são os documentos de acordo com as leis trabalhistas atuais. E no momento de uma empresa contratar um profissional, os documentos solicitados são. O primeiro é o documento de identificação com foto, geralmente é a carteira de identidade, tá? Essa carteira de identidade tem que ter no mínimo 10 anos. Se você tiver CNH, você pode utilizar a CNH também, você precisa da cópia, tanto do RG, no caso da identidade, quanto do CPF. Você também precisa da sua original e cópia da carteira de trabalho, CTPS. Na verdade, você pode até utilizar a carteira de trabalho digital, que está disponível para todos através do aplicativo. Você também precisa do seu número de inscrição no PIS ou PASEP. Precisa da cópia do seu título de eleitor. E o ideal é que você possa estar com o seu título de eleitor em dia, regular, principalmente se você for assumir um cargo público. Caso você tenha o seu título com alguma pendência, você não vai conseguir assumir um cargo público, tá? Geralmente, até ingresso em universidade não é permitido. Precisa também de foto. A foto, geralmente, é 3x4. Caso você vá ocupar alguma posição que exija habilitação, você, como, por exemplo, motorista, você precisa necessariamente apresentar a sua CNH. Você vai precisar também do seu comprovante de escolaridade. Então, já tira a cópia do comprovante também, coloca junto, anexa aí o comprovante de endereço. E você precisa também, caso você faça parte de alguma entidade de classe, um órgão de classe, tipo AB ou CREA, CRM, enfim, você também vai precisar do original e da cópia do seu registro profissional. Uma outra coisa é que os homens de 18 até 45 anos, eles precisam também apresentar a cópia do certificado de reservista, tá? Isso é imprescindível. Caso você seja casado, você também tem que levar a sua certidão de casamento. Para os solteiros é necessário a certidão de nascimento. E é isso aí, tá? Além disso, caso você tenha filho também de até 21 anos, você precisa levar a cópia da certidão de nascimento deles, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Se você estiver no processo de admissão, são esses documentos necessários. Organize tudo direitinho e boa sorte. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí